Tipo o Flamengo lá, o mais embaçado que tu pegou Nesse jogo que vocês ganharam aí Com você a fatia direto Assim, todo mundo Fala mal dele, mas, mano O Vitinho é embaçado Sério, velho Vitinho é embaçado? É embaçado mesmo, calma, é embaçado Não, não, mano, vocês não tem noção, velho Tô te falando, velho Mano, ele é, assim, cara É um dos caras mais completos que tem no futebol É, tô te falando, velho Mano, ele tem qualidade Ele bate com as duas pernas É só que ele não tem a intensidade Que o futebol brasileiro perde Pode ver, ele tá lá fora Ele tá fazendo o gol direto, velho Ele tá na Arábia, né? Entendendo, mano? Futebol brasileiro tem que ter intensidade E ele não tem essa intensidade, essa agilidade Tipo, ele, tem hora que no jogo Ele, assim, ele some um pouco do jogo Mas, meu irmão Teve uma pré-eleção Nossa Que aí o treinador passa, tal Os jogadores, tal Pra gente Mano Falei, mano Falei pra um parceiro meu no quarto Falei, mano Tô com medo do Vitinho, velho É o cara que eu tô com mais medo Nós ganhamos de 1 a 0 Quem fez o gol? Vitinho Em cima de quem? De mim Tirou a bola e tal Mano, ele é muito, velho Muito bom, velho Muito bom Só que, tipo assim Às vezes os torcedores não tem um pouco de paciência, velho Não tem, velho Até mesmo pelo nível do time E a contratação dele Que na época foi a mais cara, né? Sim, mas aí Assim, mano Você viu que chegou uma época Que ele Mano, ele tava jogando nada Mas depois ele falou Mano, parei de mexer em rede social Ele começou a evoluir, velho Aí eu não sei se ele se sentiu Já que já tava Pronto, melhor Eu não sei se ele voltou a ver a rede social Que aí ele caiu de novo de rendimento Torcida aqui, mano Entendeu? Só pra isso mesmo, Willi Sabala Muita coisa Os caras ficam lendo os comentários ali de crítica Tipo assim, mano O ser humano Ele não Assim Não é Não vive pra receber crítica Sim Mano, quem quer receber crítica? Você quer receber elogio, velho Caraca E tipo assim, mano Lá por mim Tá aqui Nós aqui Três pessoas Falou Pô, o Willi é bom pra cacete E uma falou O Willi é ruim Ele olha só Que falou Tá entendendo? Isso é verdade Só que falou mal, velho